Boa tarde, JC. Desde já, eu quero agradecer a Deus por esse momento e parabenizar, JC, pelo trabalho que você faz. É um trabalho maravilhoso, buscando e levando informação para todos os ouvintes da São Felipe FM. Quero agradecer a Deus por esse momento, por essa data de hoje, que eu sei que foi muita luta, muita batalha, para se conseguir ter esse feriado nessa data, dia 20 de novembro, o dia que se comemora, dia da consciência negra. Mas o dia do negro, ou seja, da consciência negra todos os dias, porque a nossa origem, a população brasileira, 100%, 90% é negra. Quero agradecer ao meu contramestre Viola, que hoje não se encontra aqui na cidade. É mais uma pessoa, mais um guerreiro, resistente, que vai em busca dos seus objetivos, vai à luta. Hoje ele está morando fora do país, ele está na Alemanha, morando em Munique. Mas hoje, graças a isso, há o nosso movimento cultural, que é a capoeira. Através da capoeira, ele busca outros horizontes, hoje ele já tem um trabalho lá, com a capoeira. Viola, só tenho que te agradecer, que Deus continue me abençoando, protegendo sempre. E tudo isso que a gente faz aqui hoje, é a semente que o senhor plantou, e que vem brotando o fruto. Parabenizar toda a população de São Felipense, que abraça, que acolhe esse movimento. Agradecer aos mestres e aos alunos que se fez presente aqui hoje. O mestre Zé Carla, o mestre Ninja, os professores de Foguinho, formado guerreiro, e toda a galera da capoeira, que veio fazer essa manifestação em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Então a gente precisa se conscientizar, que é muito importante isso, né? Mas o primeiro passo é a gente começar a conscientizar a nossa mente, né? É o primeiro passo. Depois a gente começar, desde pequeno, com essa conscientização da nossa, na mente, né? Desse lance de racismo, de preconceito, isso não existe. O sangue corre na veia do negro, corre na veia do branco. Não existe sangue de duas cores, entendeu? Então a coisa começa a funcionar e dá tudo certo. Então muito obrigado, JC, que Deus continue te abençoando, te protegendo, hoje e sempre. Tamo junto. Axé! Axé! Axé!